Olá, meus queridos inscritos e amigos, eu acabei de descobrir que na nova atualização do Free Fire agora tem patch. É isso mesmo, eu comprei o meu primeiro patch, é um gatinho, e aí você fica na dúvida, será que ele vai te acompanhar no jogo agora também? É isso que vamos ver. Será que vai ter algum comando irado tipo, vai lá e arranha o inimigo, tira muito dano do inimigo andando, ou então beijinhos fofos de gatinho fofinho. Será que é isso que vai acontecer, ou simplesmente ele vai andar com você e vai participar ali, sendo um companheiro dentro do jogo? Gente, é muito curioso, eu achei a ideia genial, é muito legal você ter um animal de estimação ali, jogando com você, te acompanhando, e se der tiro em você, mata o teu gatinho, você vai chorar, caramba, olha só, é muito curioso. Tá aqui o patch, você pode comprar comida pro patch também, na loja, e se você comprar comida e der alimentação pra ele, ele vai crescer. Então você tem aí, tipo um Tamaguchi, um Tamaguchi, lembra do Tamaguchi? Tamaguchi, é aquele bichinho virtual que você cuidava. É praticamente isso de novo, só que dentro do Free Fire, olha só que loucura, gente, que legal. Um jogo de tiro, e todo mundo com gatinho, com bichinho, e aí... É irado, é irado. Eu gostei da ideia, eu achei legal. Tem uma nova personagem aqui também, que tá entrando aqui no jogo depois, em um outro vídeo nós vamos falar sobre ela também, mas hoje nós vamos ficar focados aqui no patch. Bichinho de estimação, é o meau, meau, meau. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha legal de perto nesse bichinho de estimação. Será que ele acompanha no lobby também aqui? Vamos dar uma olhadinha. Pois é, meus queridos, se você ficar aqui em patch, você vai aqui pro menu do patch, aqui você pode mudar a skin dele, também tem aqui os emotions, né, que você vai liberando. Esses emotions, você vai aqui, ó, parece que tem da banho de língua, fazer gracinha, e aqui tem a parte de alimentação também, onde você pode dar uma comidinha aqui, pro seu bichinho, pro seu patch, seu bichinho de estimação, beleza? E aí, depois, você, o que é que você vai fazer? Você vai dando alimentação pra ele, ele vai crescendo, vai ficando mais forte, vai ficando maior. E aí você pode ver a evolução do seu patch. Irado, eu gostei muito da ideia. Se você gostou também, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você não gostou, se você achou que isso aqui aí, Free Fire, tá mudando demais, deixa o seu comentário aqui de baixo. Mas eu achei muito legal, ele acompanhou comigo também na partida. Vamos ver jogando? Vamos ver. Depois, aí, aí, comia lá, tá comendo, que bonitinho. Agora vamos ver, vamos ver na partida mesmo, no mano a mano lá, Vera, pra ver como é que vai ficar. Vamos fazer uma brincadeira aqui no canal? Vamos embora? Escreve aí no comentário um nome pro Meal Meal. Eu não quero deixar ele só com o Meal Meal. Deixa um nome aí, inventa um nome pro meu bichinho de estimação, beleza? Quem sabe não rola algum prêmio? Quem sabe, talvez, eu possa dar algum prêmio pro melhor nome do bichinho de estimação aqui de PTEC. Então, tá valendo. Então, tá bom. Vamos firmar um compromisso aqui. Eu vou dar algum prêmio pra quem der o melhor nome. Eu escolher esse nome como o nome de animal de estimação aqui do gatinho Meal Meal aqui, tá bom? Então, beleza? Tá combinado? Mais um prêmio pra galera aí. Comenta de montão aí, fala com os amigos, compartilha, deixa o seu like, arrebenta o botão de like. Se inscreve no canal pra ajudar o canal. Tamo junto, bora pro jogo. Olha isso, galera. No lobby aqui, o meu gatinho de estimação. Entrei no squad aqui aleatório pra ver. Olha que o cara tá querendo bater no meu gatinho. Foz, Meal. Foz, Meal Meal. Meal Meal tá aqui. Meal Meal. Depois eu vou dar um nome pra ele de Pazinitec. E ele vai ficar com esse nome provisório. Até os meus inscritos aqui escolher um nome irado pro Meal Meal aqui. Ele vai ser Pazinitec por enquanto. Depois eu vou botar o nome nele. Então é isso, galera. Ah, eu tô na dúvida também. Talvez eu nem é bom colocar o nome nele agora. Porque talvez se eu colocar o nome dele já, talvez depois eles vão me cobrar algum diamante pra trocar o nome dele. Porque sabe como é que é? A Garena não faz nada pra poder não lucrar. Tem que lucrar, tem que fazer o din dinzinho dela. Então é melhor talvez eu deixar nem trocar o nome dele por agora. Só botar o nome quando o inscrito colocar aqui um nome irado aí participando do nosso concurso. Coloque o nome no Meal Meal do Peteque. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, vamos pro jogo. Agora eu vou pular de paraquedas. Será que ele vai? Vai pular, meu. O gato tá pulando. O gato não tem paraquedas. Caraca, é um gato infinito de um bilhão de vidas. Por que cair nessa altura? Cair de pé ainda é sacanagem. Olha a altura. Cara, o gato cai junto. Olha só. Após o gatinho. Gatinho. É, Preft. Olha lá, Neboa, cara. O gato ali, olha meu gatinho aqui. Ele já tá me acompanhando. Vamos pegar uns Loot. Vamos embora. Vamos entrar nessa casa aqui. Pegar uns Loot. Vamos ver o que tem aqui de arma. E sair já dando uns Balang Bang aqui. Uns Telecotecos. Papapapa. Os Tatatatatatatatatatatata. Aqui de peteque. Olha aí o gatinho. Até pensei em atirar nele. Só para poder ver o que vai acontecer. Aqui, ó, também tá, tem um menuzinho de emotions dele aqui E parece que se você apertar ali o botão, ele fica livre Ele vai pra onde ele quiser, de boa E depois, se você acha, você tem que apertar pra ele voltar Você clica ali, aperta o apito, o pet respondeu o seu chamado, ele volta Parece que o pet vai lá, passeava, dá uma volta Ele só fica com você quando ele é adestrado Ele é adestrado, é muito bom, muito legal, gente Então é isso, vamos começar aqui, eu tirotei Já deve ter gente que perto, o pessoal aí do meu squad já levou bala ali pra ele pular de lá Não fui ajudar, porque eu tô aqui entretido com o meu animalzinho de estimação, tá ligado? Então, vamos fazer o tatatatata aqui, ó lá Vambora, meter bala Opa, opa Olha lá, olha lá como é que tá, vamos lá, vamos ver Ah só, parece que é boot, eu acho que tem muito boot nesse jogo aqui hoje Eu acho que, beleza, mas dá pra testar aqui Dá pra ver que o pet tá acompanhando, muito bom E aí, galera, escreve aí no comentário Deixa o seu comentário aí Vocês gostaram da ideia? Vocês acharam fofinho? Opa, epa, calma lá, calma lá Vamos pular, vamos pular, a gente pula que nem o Cangorocoto tá levando tiro Olha só, vamos embora, vamos embora Tem que descobrir onde é que tá, será? Deixa eu ver, já tá ali Já vi, toma-lhe bala, toma-lhe bala e toma-lhe bala Geralmente acontece isso quando você tá jogando num squad aleatório Se são pessoas, vamos dizer, noobs, né, que tão jogando Você faz um squad de muito noob E você cai ali no meio Provavelmente vai ter mais, é, 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 boots, né Mais, é, é, menos jogadores profissionais no jogo E é assim, é assim que acontece Então eu acredito que seja, tenha muito boot nesse jogo aqui Porque eu estou vendo assim que o pessoal não tem skin O pessoal que entrou junto comigo nesse squad aleatório Tá sem skin, tá só um pessoal que não tem muita destreza Não tem muita habilidade E o jogo tem essa dinâmica Ele faz isso, quando você, quando tem um squad que é muito novato Ele não bota um confronto com pessoas mais experientes Porque senão o jogo perde a graça pra quem tá começando a jogar agora Fica muito difícil, a pessoa desiste logo E não tem aquela graça, né, de jogar, matar o inimigo Então, pra isso, pra mim fica mais fácil Porque eu já jogo há mais tempo Então, quando eu encontro um monte de boot assim É muito fácil identificar Eles atiram na gente, a gente atira de volta E aí daqui a pouco eles saem correndo Eles te veem a longa distância Então você tá correndo no meio do campo Tem alguém ali bem de longe E te dá tiro, entendeu E aí, de vez em quando, acontece também de você encontrar Entre uns aqui e outros aqui Alguém que sabe jogar E foi o que aconteceu nessa partida aqui Lá pro finalzinho Eu acabei de estar meio distraído já Com o meu petzinho E aí eu encontrei alguém que não era boot, claro E aí fica mais difícil a jogabilidade Eu tinha enfrentado já praticamente um squad sozinho Um, dois squads E já tava já sem ali Sem energia Fiquei muito perto também E o cara veio pra cima Não deu tempo nem de relar ali Fazer um curativo Vocês vão ver isso aí Mas olha aí o pet É importante que eu tá mostrando aqui pra vocês O pet no jogo O pet é novidade É novidade, eu gostei Quero saber a opinião de vocês Me diz aí se vocês estão gostando dessa novidade É muito legal ter o bichinho de tiro Você não se sente sozinho Ainda mais se você estiver jogando aí em solo, né? Você tem um bichinho ali te acompanhando O problema é que os outros vão lá Quando você leva tiro O bichinho desaparece Não é que ele leva o tiro Ele mete o pé Sei lá, ele é mágico Depois que não acabou os tiros Ele vai, opa Meteu o tiro Ele, puff É mágico É um pet magic Pet magic Tome de tiro Vambora, vambora Vamos continuar Eita lá Olha lá o boot correndo É boot, cara Quando a pessoa não para Não para de atirar Cai pra cima Vem pulando Boot não pula Presta atenção Se alguém veio atirar em você Pulou Se escondeu atrás de uma árvore Pegou cover Não é boot Mas atirou em você Saiu correndo Isso aí é boot Tá bom? Então é isso aí Olha só o pet Tá aqui Não deixe de deixar Aí o seu comentário Bola um nome irado Aí pra ele Bola o gatinho O gatinho do Tech O gatinho irado Bota aí um nome Irado aí Porque eu quero botar O nome do meu gatinho Vai ser o nome escolhido Por vocês Homenagem a vocês Vocês que mandam Aqui no canal Vocês é que decidem E arrebenta o botão De like Se você não arrebentou Até agora Se inscreva no canal Se você caiu de paraquedas Aqui em PTEC Já passamos de um milhão De visualizações Tamo junto Meus queridos Vamos tirar foto Vamos tirar foto Tirar foto Para a galera Para cá Para o tubinho Vamos tirar foto Catinho Vem cá Catinho 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 Peca o inimigo Catinho Faz um kill no inimigo Ponto foto tirada Ponto Ponto O tubinho Ponto O gatinho Vamos embora Vamos correr Para bater mais bala Fazer teco 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 No inimigo Vamos embora E aí galera É isso aí Paz Olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Muita gente Está se inscrevendo No canal Muito obrigado A cada inscrito A cada pessoa Que compartilha A cada pessoa Que está aí Divulgando o nosso canal E é isso galera Muito obrigado mesmo E Tatatatatabete Tira lá Vamos embora Agora a partinha Ali para cima É 5 kills Mas é o importante Aqui não é a quantidade De kills A importância aqui É mostrar A nova atualização Aqui do Free Fire Mostrar o patch Se inscreve aí no canal Galera se você não inscreveu E já falei isso demais Já está ficando enjoado Então vamos lá Vamos mudar de assunto Olha lá Correu 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 É boot É boot O boot ele foge Aí você mata fácil Mas aí lá A situação é o seguinte Ó Tem mais vídeo para você Muita dica irada Aqui no canal É Vai lá Assiste Eu vou deixar aqui Os créditos no final E Muito obrigado A todos vocês Nós vamos terminando Aqui o nosso vídeo Fica com finalização Aí do vídeo Aí mais um Mais um que morreu Outro E daqui a pouco É minha vez E eu vou encerrar O vídeo por aqui A galera Geralmente fala assim Pô Mas Pazine sempre morre No final Não é isso não Procura lá o meu ranking Procura lá Me investiga lá Pazine E Youtube Não é desse já lá Tá vendo A galera Vai 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 ajudar E daqui a pouco Olha lá Eita lá E também Ele está atirando ali Não se mexe Cara Eu tive que mudar de ângulo Porque era Panela 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 Protezindo Sete mortes Mais ali Mais vai somando Eita ali Vamos lá ver Agora é hora Do fim Aqui ó O cara ali Não é boot Vai vir pra cima Tá vendo Aí não deu tempo Eu estava sem a granada de gel Aqui Deveria ter pensado Na granada de gel Não pensei Mas é isso aí Beleza Tamo junto Ficamos por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau